Música Olá, meus queridos amigos conectados no Cordas e Música, paz e bem a todos vocês. Estamos dando continuidade às nossas aulas de guitarra dentro do módulo 8, ok? E com essa videoaula nós vamos continuar as nossas lições de leitura para a guitarra. Eu faço questão de focar esses assuntos dentro dos nossos módulos, além de técnicas de palitada, de escalas, harmonizações, construções de acordes, arpejos, enfim. Não pode faltar a leitura, já que estamos dentro de uma escola de música virtual. Você que ainda não conhece a nossa plataforma, clique aqui nesse link que você vai conhecer aí um universo maravilhoso voltados para músicos que queiram se tornar profissionais. Ou simplesmente tocar um hobby profissional, né? Enfim, sejam sempre bem-vindos aí à nossa plataforma. Mas, quem está acompanhando todas as aulas de guitarra no módulo anterior, no módulo 7, nós trabalhamos a leitura para a guitarra com cordas soltas, tá? Agora chegou o momento de começarmos a utilizar as cordas soltas com notas digitadas pelo braço da guitarra. Mas, para facilitar, nós vamos basicamente nessa aula trabalhar basicamente a primeira posição somente da guitarra. Com o passar das lições, nós vamos explorar as regiões mais agudas do instrumento, tá certo? Então, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu pegar aqui a minha colinha, vocês vão acompanhar aí na tela do seu vídeo, eu trouxe para vocês 16 exercícios. Olha só que legal, uma aula aí recheada de exercícios maravilhosos, no qual eu vou trabalhar uma corda de cada vez, para que você se acostume com a leitura, dê tempo de você visualizar o tempo das notas, as figuras musicais, e já comece a associar a localização das notas no braço da guitarra com a sua partitura. Acompanhe aí, rapidinho, na tela do vídeo. Podem perceber que nessa primeira parte do exercício, né, a gente trabalha corda por corda. O exercício número 1, ele vem trabalhando somente a primeira corda, olha só que legal. O exercício número 2, ele trabalha a segunda. O exercício número 3, ele trabalha a terceira corda. O exercício número 4, ele faz um, na verdade, um resumo, né, ele vem da terceira corda, segunda e primeira, volta para a segunda e terceira, né? O quinto exercício vem trabalhando a quarta corda, o sexto exercício já vem trabalhando a quinta, o sétimo a sexta e o oitavo, a gente faz um resumo dessas últimas três cordas, né? A gente toca notas que envolvam a sexta corda, a quinta e a quarta, depois retorna para a quinta e sexta, tudo bem? Essa é a primeira etapa dos nossos exercícios. Na próxima página, olha só o que espera vocês, ó, acompanhem aí. Bem, o exercício número 9, na verdade, não vou dar, assim, uma ênfase ao tempo das notas, é basicamente um lembrete do que a gente já vem fazendo nas outras aulas, né? A gente está lembrando aí, em cada compasso, as oitavas, né? Por exemplo, no primeiro compasso, nós vamos trabalhar a nota Mi, depois, no segundo compasso, nós temos aí a nota Fá, no terceiro compasso, nós temos Sol, e por aí vai, até a gente chegar, basicamente, no último compasso, que está a notinha Sol, tá certo? É mais para que vocês tenham aí um entrosamento, uma intimidade com a escrita musical, tá? Podem perceber que, para facilitar, na parte superior da partitura, nós temos aí a indicação de dedos da mão esquerda, e nos números circulados são as cordas, tá certo? Assim, não tem como você se perder. Bem, agora podem observar que, do exercício número 10 até o número 14, nós já temos aí um novo padrão, né? No exercício número 10, a gente já começa a trabalhar agora uma leitura envolvendo a sexta e a quinta corda, tá bom? A gente faz aí, basicamente, escalas ascendentes e descendentes o tempo todo, né? No exercício número 11, a gente faz a mesma coisa com a quinta corda e a quarta, tá certo? Cada exercício tem retornela, então a gente faz isso tudo duas vezes, né? No exercício número 12, a mesma coisa para a quarta corda e a terceira. No número 13, a mesma coisa para a terceira e a segunda corda. E no exercício número 14, a gente vem trabalhando a segunda corda e a primeira, para fixar ainda mais as notinhas. Nós temos aí mais uma revisão do que já foi feito nos exercícios anteriores, tá bom? Nós temos aí uma leitura que pega da sexta corda, tá? No exercício número 15, né? Você vai da sexta corda até a primeira corda, né? Então, a gente vem passando aí por todas as notas, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, até chegar no sol, lá na primeira corda, terceira casa, tá certo? Lembrando a vocês que estamos trabalhando somente a primeira posição do braço da guitarra. E o último exercício, ele faz a direção inversa, para que a gente não fique viciado somente em uma única direção, tá certo? Alguns exercícios, nós vamos trabalhar o metrônomo, outros não, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se você não tem o metrônomo, é bom que você tenha, é bom que você use, que vai já trabalhar em você a questão das pulsações, tá certo? O metrônomo, gente, agora todo mundo tem celular, né? Então, basta você baixar esse aplicativo de metrônomo, é de graça, tem vários por aí. Ou, simplesmente, se você queira aí ser um músico tradicional como eu, basta você comprar aí um metrônomo acústico, né? Que também funciona maravilhosamente bem, tá certo? Então, vamos começar? Então, vamos lá. Primeira dica que eu dou a vocês, é você clicar aqui no link abaixo do vídeo, se você já está logado na nossa plataforma, tá? Você clica no link e, basicamente, você vai abrir uma página no seu celular, no seu computador, no seu tablet, né? E, se você estiver conectado aí com uma impressora, você baixa o arquivo em PDF e já imprime. Eu aconselho você, antes de estudar junto comigo, você também ter essas partituras na sua frente, que você pode utilizar aí as dicas do vídeo, você pode me assistir tocando, e também você pode apenas me ouvir e acompanhar a sua partitura, tá certo? É bom que você faça tudo com palheta, tá? Já que a gente está com aulas de guitarra, seria interessante você fazer isso com a palheta, tá? Vejam bem, vamos visualizar aí o primeiro exercício e já deixe o seu metrônomo engatilhado em 80 BPMs, tá certo? Visualizando o nosso primeiro exercício, nós temos, então, três notinhas aí o tempo todo. A notinha Mi, a notinha Fá e a notinha Sol. Tá legal? O tempo todo nós temos aí semínimos, ou seja, para cada pulso do metrônomo, nós temos uma nota, cuidado lá no último compasso, que a gente tem uma mínima, ela dura dois tempos, e a gente tem aí uma pausa de mínima, que basicamente são dois pulsos de silêncio, e a gente começa o exercício todo por causa do símbolo do ritornello, que são aquelas duas bolinhas no final. Tudo bem? Então, vamos deixar uma regrinha aqui para a gente não se perder na nossa aula, né? Eu vou acionar o metrônomo. Vem sentindo a pulsação, tá? Eu sempre conto o compasso vazio antes para a gente começar junto. Você pode também experimentar a leitura à primeira vista. Tá certo? Vamos lá? Primeiro acorde, hein? Um, dois, três, e... Um, dois, pausa, pausa de novo. Pausa, pausa, fechou. Bacana, né? Vamos agora olhar o nosso segundo exercício Basicamente é o mesmo padrão, tá? Vem pensando também no nome das notas, hein? É legal você já associar o que você está fazendo no braço do instrumento com o que está escrito, tá? Então, no exercício número dois, nós temos as notinhas Si, que é a segunda corda solta, né? Dó e Ré Sem mistério nenhum, tá certo? Utilizando basicamente o mesmo tempo, tá? As mesmas pulsações. Vou acionar aqui o meu metrônomo E a mesma coisa, hein? Segunda corda Um, dois, três, e... Pausa, pausa Um, dois, pausa, pausa Então, conseguiram tocar? Basicamente, é uma melodia muito simples É um exercício extremamente fácil, simples O objetivo dessa aula É colocar o guitarrista em contato com a partitura De repente você já toca um monte de escala Você já improvisa Você já toca blues Mas você não sabe ler partitura Então, tá aí É uma oportunidade maravilhosa Os exercícios não vão ficar fáceis assim O tempo todo, não, tá? As próximas lições, já Vamos começar a trabalhar melodias Com saltos de corda Utilizando o braço todo Tudo bem? Vamos ao exercício número três Muito bem Agora nós vamos trabalhar a terceira corda Nós vamos ter as notinhas Sol Lá E de novo o Si Só que o Si agora Ele vai ser digitado aqui na quarta casa No caso, ó No exercício anterior Nós tivemos o Si Com a segunda corda solta, tá? Mas agora na terceira corda Nós também temos essa mesma nota Então, fiquem atentos Tá certo? E outro detalhe, hein? Tem um compasso aí no meio Nós vamos ter as notinhas Sol E Lá Com cada uma durando dois pulsos Ou seja, duas mínimas Tudo bem? Então, vamos tocar o exercício número três Atenção Um, dois, três E Um, dois, pausa Pausa, repete Um, dois, pausa Pausa Tudo bem até aí, galera? Eu acho um exercício gostoso, tá? A gente não está trabalhando técnica ainda Existem exercícios de leitura Que a gente trabalha técnica também, né? Mas isso aí está bem mais para frente Agora nós vamos No exercício número quatro Fazer um resumo Nós vamos trabalhar agora a leitura Com a terceira, segunda e primeira corda, tá? Acompanha aí no vídeo Então nós vamos ter a notinha Sol Depois a Lá E aí, ó Preste bem atenção Nós temos a Si solta Porque tem um numerozinho zero lá, ó Então é uma dica de que você vai usar a corda solta, tá certo? A notinha Dó Tá? O Ré Mi Fá E o Sol Tudo bem? Tranquilo E depois a gente retorna, né? Então vamos lá Acionando o metrônomo 80 bpm 1, 2, 3 E 1, 2, 3 1, 2, pausa, pausa 1, 2, pausa, pausa 1, 2, pausa, pausa 1, 2, pausa, pausa Legal Vamos aproveitar e vamos para o próximo exercício, hein? Exercício número 5 Trabalhando agora a quarta corda Nós temos as notinhas Ré Mi E o Fá Tudo bem? Acionei o metrônomo Você pode fazer isso com os dedos 1 e 2 Ou 2 e 3 Fiquem à vontade 1, 2, 3 E 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 3 2, 3 2, 3, 2, 4 E 3, 2, 4